Quem diz que parque aquático é só para jovens, nunca conheceu este paraíso. O Hot Park, em Goiás, é o terceiro parque aquático mais visitado da América Latina e oferece uma experiência incrível para todas as idades. Localizado em Rio Quente, Goiás, o Hot Park se destaca com suas águas naturalmente quentes e mais de 22 atrações imperdíveis. Tem rio lento, bar molhado, quadras de areia e até praia. Isso mesmo, a Praia do Cerrado é a maior praia artificial com ondas quentinhas do mundo, oferecendo diversão para toda a família. E não é só para jovens, a turma dos 50 e mais está arrasando na animação. Se você busca adrenalina, relaxamento ou momentos em família, o Hot Park é o destino certo. Em 2023, o parque também lançou a campanha Surpreendente por Natureza, para mostrar sua perfeita integração com o cerrado e aumentar seu reconhecimento em todo o Brasil. Pelo décimo ano consecutivo, o Hot Park continua a ser o terceiro parque aquático mais visitado da América Latina e ocupa a oitava posição mundial. Acompanhe o nosso site e nossas redes sociais para mais notícias. E aí